Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu preparo algumas das minhas refeições Na verdade como eu preparo os grãos que estão fazendo parte da minha dieta já faz um tempo Porque eu acho que muitos de vocês já sabem, mas eu tô na transição pro vegetarianismo Eu já parei de comer carne vermelha faz uns 3 anos Frango eu já parei faz uns 2 anos E peixe eu parei não faz muito tempo De proteína animal eu ainda como ovos e tomo whey E pra bater as metas de proteínas que a gente precisa especialmente pra construir músculos Eu tô inserindo os grãos Eu tô introduzindo aos poucos porque por muito tempo eles me causaram muita fatulência, muito inchaço Então eu também tô preparando eles de forma que eu digira bem Então eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Se vocês curtirem não se esqueçam de deixar o like e aproveitem pra se inscrever no canal Pra assim não perder nenhuma dica fitness da live O primeiro passo pra preparar os grãos é deixá-los de molho É essencial que a gente deixe eles de molho porque assim a gente vai digerir muito melhor Quando a gente deixa na água começa a liberar umas espuminhas, uns gases Isso daqui que é o que nos causa os gases, que nos causa as fatulências Então é essencial que a gente deixe de molho por pelo menos 8 horas Mas eu costumo deixar 12 horas pelo menos E o feijão 24 horas Eu vou colocar uma tabelinha aqui do lado de quanto tempo você tem que deixar de molho cada grão Então esses dois, o grão de bico e a lentilha eu deixei de molho desde ontem de noite Já faz mais de 12 horas que eles estão de molho Então o que acontece agora? Eu vou trocar essa água Depois de trocar a água do molho eles estão prontos para serem cozidos E eu costumo cozinhar na panela de pressão porque fica pronto mais rápido Mas você pode cozinhar em panela normal também, só vai levar um pouco mais de tempo E eu costumo levar o grão de bico sem tempero nenhum pra panela Eu costumo temperar ele depois de cozido Então o que eu faço? Eu coloco na panela de pressão Meu Deus! E cobro com água suficiente pra tapar tudo Eu sempre vou muito no olho na quantidade de água Mas sendo uma quantidade que tape o grão de bico e que não seja muito Porque não pode em panela de pressão Tá bom Aí agora eu vou levar Vou deixar cerca de 20 minutos O que aconteceu? Deu ruim O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não tá cansando Não sei se vocês também tem cooktop em casa Eu recentemente mudei pra cá E eu nunca tive cooktop Só sei que algumas pessoas me perguntaram se é bom Bom é, só que gasta muito mais gasto Assim, o valor da conta fica muito mais alto Saibam disso E agora? Ah, deu Vou deixar 20 minutos A lentilha, gente, é a mesma coisa Vou também trocar a água e vou colocar pra cozinhar Depois que os dois grãos estiverem prontos Eu vou fazer um molho Então eu vou ir mostrando agora como é que eu faço esse molho O Spoker está de tela espectador do meu programa Tá adorando saber as minhas dicas de cozinha Em Spoker Você vai querer comer depois meu grão de bife? Vou cortar dois tomates Gente, estava em um papo agora com o filmmaker E ele está falando que não se tira a semente do tomate Se tira a casca Mas eu em toda a minha vida pra fazer molho Eu sempre tirei a semente Vocês tiram a semente? Ou a casca? Ou não tiram nenhum? Ou tiram os dois? Comenta aqui pra eu saber Eu cortei duas cebolas Agora eu vou cortar um dente de alho Então vocês podem ver Estou mais profissional agora Com esse avental Vamos colocar aqui Gente, olha isso Toda essa espuma É que sai do grão de bico Isso daqui provoca os gases O grão de bico ainda não está pronto Mas eu separei aqui um que já está Pra mostrar pra vocês o que eu faço Depois que ele fica pronto Eu espero ele esfriar E eu tiro essa casquinha que tem em volta dele Isso daqui que me provocava gases Principalmente do grão de bico Que eu ficava muito, muito inchada E a partir do momento que eu comecei a tirar Essa pelezinha Eu não tive mais problemas com a digestão Então experimentem Dá um pouquinho de trabalho? Dá Mas vale a pena Tem algumas outras técnicas também Pra tirar mais rápido Que eu já vi Mas ainda não apliquei Então gente O grão de bico e a lentilha Estão prontos Estão cozidos Eu já tirei a casquinha do grão de bico Então essa parte aqui eu jogo fora E agora eu vou preparar o molho dos dois O que eu vou fazer? Eu vou colocar azeite numa frigideira E gralhar a cebola e alho Depois misturar com o tomate Então o molhinho está pronto E agora eu vou colocar a metade na lentilha E metade no grão de bico Agora eu vou mexer E aí no molho Além do alho Do tomate e da cebola Eu coloquei o orégano Mas os outros temperos Como o sal e o do Guedes Quem não sabe gente O do Guedes é um tempero muito, muito gostoso Que eu sempre falo lá no Instagram Que várias pessoas provam e me dizem Lá, ele já tinha razão O do Guedes é maravilhoso E ele é Então eu deixo pra colocar tudo no final E agora eu vou colocar Sal Eu acho que eu vou abrir Porque assim vai Tá saindo muito pouco Sal é o gosto Gente, você coloca conforme o seu paladar Além do Guedes gente Tem também o limão com ervas O lemon pepper E o fit completo Que eu uso bastante na comida também E todos esses temperinhos aqui Vocês encontram na One Market Que é um mercadinho saudável online Onde vocês encontram temperos Farinhas, snacks fit Barrilha de proteína Enfim Vocês encontram simplesmente tudo E vocês podem comprar qualquer coisa lá Usando o meu cupom LARIMICELIN Que vocês ganham 10% de desconto Então eu vou deixar o link aqui na descrição Os ingredientes desse tempero fit completo são Fábrica doce Cebola Alho Salsa Cimentão vermelho Tomate Cebolinha verde Manjelicão Moçada Orégano Alecrim Tomilho Senão Ou seja Ele é bem completo mesmo E eu vou colocar um pouquinho dele também E é isso gente Na hora que eu for comer Se eu ver que precisa de mais tempero Eu coloco mais Eu também as vezes coloco Pra finalizar Um pouquinho desse shoyu de coco Que é maravilhoso gente Ele é muito gostoso E eu também coloco ele no tofu Porque tofu é sem gosto nenhum Vocês me perguntam né Se tofu tem gosto de alguma coisa Não tem gosto de nada Então tem que temperar bastante Eu costumo usar esse shoyu aqui Pra temperar Então é isso gente Hoje eu mostrei o grão de bico E a lentilha Mas agora eu vou mostrar outro pra vocês Que é bem rápido De fazer Quer dizer que não tem tanto mistério né Mas é tão rápido Mas que é o arroz negro Que eu também amo Amo de paixão O arroz negro Ele é bem diferente né O gosto é bem diferente do arroz branco Mas ele tem mais fibras Ele tem carboidratos complexos Ele é muito gostoso Ele também é rico em proteínas A única coisa é que pra cozinhar Ele demora muito mais Mas eu faço da mesma forma Da mesma maneira E aí gente Eu sempre guardo os grãos Nesses potes assim ó Assim Tem o arroz negro Aqui a aveia E nesses daqui ó Lentilha Feijão Eu acho que fica bem prático De se servir Outra dica é usar Os scoops do whey Pra servir gente Eu acho muito prático Então eu vou fazer só um pouquinho Pra mostrar pra vocês Como é que fica Coloquei aqui o arroz negro E até o arroz negro ficar pronto Eu vou fazer a abobrinha Que é uma coisa também Vocês me perguntam bastante Como é que eu faço Então tá gente A abobrinha é muito fácil de fazer Eu só corto Ela em rodelas Fatias Vou cortar um dente de alho também Agora eu vou provar um pouquinho Pra falar pra vocês Que ficou bom Mas só com o cheirinho Gente Tá uma delícia Que eu sei Mas vou falar uma coisa pra vocês Eu nunca fiz tão caprichado Desse jeito Quem me acompanha nos stories Do Instagram Sabe que nunca ficou tão caprichado Hoje tá especial Porque eu tô aqui gravando Pra vocês Ficou bem temperadinha Gente No ponto Ficou assim Uma delícia E dá pra ter muita criatividade Dá pra inventar Outros receitos Do grão de bico Hambúrguer de grão de bico Patê de grão de bico Eu vou programar outros vídeos Mostrando outras ideias Que dá pra fazer E é isso Agora eu lembrei de falar também Que vocês me perguntam Como que eu faço a ervilha Na verdade a ervilha eu compro congelada Eu costumo comprar Essa daqui da Dalsy E eu só esquento no micro E coloco alguns temperinhos Mas eu prefiro A congelada Do que a enlatada Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Muita gente me pergunta também Por que que eu parei de comer carne Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Detalhando mais Contando o porquê De eu ter parado E é isso Curtam Se inscrevam E até o próximo vídeo Tchau